O senhor é daqui, da cidade de Tu? Como é que fica as coisas que falam que é grande, que tem as coisas grandes aqui? É a praça do outro lado. Eu fiquei curioso para conhecer, porque fiquei sabendo que tem aqui a cidade, que é a cidade que tem as coisas grandes. Você nasceu aqui? Nasci aqui em tudo. Mas por que você é baixinho? Falaram que é aqui, não estou achando nada grande aqui. É na outra praça aqui, você desce nessa rua aqui, você vai sair na outra praça embaixo. Entendi. Vai ter um orelhão lá, tem umas lojas que tem. Lá tem um orelhão? Tem. Na próxima praça mesmo, vai ter uma loja. Você trabalha aqui na loja ou não? Eu trabalho aqui na praça, eu faço escultura. Você faz escultura? Na madeira. Isso aqui vale quanto? 100 reais. Vale 100 reais aqui? É, o valor é 100 reais, mas a nota vale 2 reais. Qual que é o seu nome? É Benedito. Aquela ali é Benedito. Aquela é Benedito também? É, é o Aito. Eu dou 2 reais e levo 100, é isso? Isso, isso. Eu vou vir mais vezes pra cá. E tu, como é que tá? Eu. E tu tá bom? E tu tá bom? E tu tá bom? Não, né? E você? Ah, eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. E tu? E pra quê que serve isso aqui? Ah, esse daí não serve. Esse daqui não serve pra nada, só do em frente. Camisinha de tu? É. As mulheres aqui são grandes também? É grande. Qual que é o tamanho delas, assim? Grande? É grande como assim? É grande? É dozinho do tamanho mesmo? É dozinho do tamanho mesmo? É do tamanho dele, assim ó. Mas isso aí é gostoso, né? Tem bastante carne e é bom pra apertar, né? Então isso aqui é a camisinha grande. Isso. E a camisinha pequena serve pra quê? Você me confundiu. E vamos lá então. O que que eu vou fazer agora? Agora a gente vai conversar pra explicar o negócio do Itu. Tá bom. Eu vou. Eu sou grande que nem Itu, que é a cidade. Não que nem tu que é a pessoa, entendeu? Ah, agora você me confundiu de novo. Agora confundiu você de novo? Como é que o seu local vestiu uma camisetinha que não tem filha? Como funciona isso? Tu é uma coisa. E Tu é outra coisa. Eu sou duas coisas e uma coisa. Só isso que você tá querendo explicar? Tu é você. Eu sou Tu. E Tu é Tu. Não, tu não é eu. Eu sou Tu. Não. Tu quem que é Tu? Eu. Você é Tu. Eu sou eu. E eu sou o quê? Você é você. Não. Eu sou Benedito. Tu tá falando de Tu ou tá falando Deu? Tu. Ah. Tu. Só Tu. 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 Quem que é Tu? Ninguém me quer. Eu quero você. Mas eu... Dá um abraço aqui. Meu amigo, tem quantos metros? Ah, tem um só. E um centímetro depois. Tem uma camisinha aqui no Zona aí pra eu ver? Tem nas farmácias. Na farmácia tem. É. Na farmácia também. E ela ajuda a vestir lá? Caramba. Gostei de você. Eu gostei de você também. Vamos dar um abraço aqui. Vamos dar mais um abraço aqui. Chega, senão vai dar sol. É, chega senão vai começar as coisas aí. Eu amo te muito tempo, meu filho. Ouviu?